Oi gente, tô aqui de novo e hoje pra trazer um destino super especial que eu fiz o ano passado. Eu fui pra Polinésia Francesa e depois no retorno pro Brasil eu parei em Santa Mônica na Califórnia. Eu acredito muito nesses destinos exóticos e muitas vezes as pessoas evitam ir pra esses destinos por conta da quantidade de horas pra chegar no destino. Eu confesso que o Taiti deve ter sido um dos destinos mais longe que eu já fui na vida. Como eu não fui São Paulo ou Los Angeles direto, eu fui São Paulo, Houston, Houston, Los Angeles. E depois de Los Angeles eu fui pra Papite, eu devo ter demorado aí umas 35 horas pra chegar no destino. A gente tem um layover ali que a gente espera em Los Angeles em torno de 12 horas entre a chegada de um voo e a saída do outro. Eu poderia ter ido um pouquinho mais rápido se eu fizesse o voo São Paulo ou Los Angeles direto e de lá continuar a se ir pra Papite. Uma outra opção se você fica muito cansado e tem aquele problema de jet lag é você parar na ida e na volta. Então você pode chegar, fazer Califórnia, Los Angeles, São Francisco, San Diego. Fica alguns dias e depois continua a viagem. E na volta fica mais alguns dias pra descansar. Daí chegando em Papite, normalmente ou as pessoas passam o dia e continuam pra alguma ilha ou de ferro ou de avião pequenininho. No meu caso, eu pernoitei em Papite. Eu conheci um pouquinho da cidade. É uma cidade pequena, mas que tem muita coisa local. Você não encontra coisas diferentes. Então não imagine que você vai fazer compras na Polinésia. Não existe isso. A não ser que você queira comprar pérola. Mas uma pérola perfeita é uma fortuna. A gente, quando chega na Polinésia, o que a gente mais quer é entrar no mar. Então é óbvio que a gente acabou experimentando a piscina do hotel, o mar. A temperatura da água do mar é bem quente. Então muitas vezes a gente tinha que ir até o fundo pra conseguir uma água um pouco mais fresca, porque faz muito calor. Que roupa que você deve levar? Chinelinho, rasteirinha. É o que realmente se usa lá. A mala dentro do Taiti, ela só pode ter 20 quilos. Então não leva roupa em excesso, porque você vai ter que pagar excesso de bagagem nos voos internos da Air Taiti Nui. Uma outra coisa é, você não pode esquecer nada quando você vai pro Taiti. Porque lá não tem nada pra comprar. Até protetor solar eu tive dificuldade de comprar. Outra coisa que você não pode esquecer, que é imprescindível, é aqueles tênis de neoprene. Porque todos os lugares que você vai entrar na água, tem muito coral. Então é perigoso você pisar e cortar o pé, e você não encontra tão fácil esses tênisinhos. Uma outra coisa que eu sugiro levar são aquelas camisetas com proteção UV, principalmente pra quem é muito branco. Você deve estar se perguntando qual a melhor época do ano pra ir pra lá. Não existe melhor época do ano, porque o ano inteiro, segundo os locais me falaram, faz um tempo bom. A única coisa que tem épocas tem um pouco mais de chuva, e outras um pouco menos. Eu fui numa época de chuva, mas eu peguei chuva só à noite, então a gente deu muita sorte. Uma coisa interessante é, se você estiver na Polinésia, experimentar a comida local, por estar no meio do mar e do nada, é um lugar que você tem que comer muitos frutos do mar. Uma coisa que todo mundo pergunta, normalmente, é qual moeda eu devo levar pra esse destino. Então, tanto dólar quanto euro, você pode levar na sua viagem, e depois trocar isso pra moeda local. Você não pode sair do Brasil sem um kit remédio, com um antibiótico, pelo menos, um anti-inflamatório. É um destino que, com certeza, o acesso ao hospital, médico, é muito mais difícil. Eu nunca saio sem o seguro viagem. Porque em caso de emergência, você tem que poder acessar um médico. Bom, eu queria agradecer esse convite, que foi feito pelo Turismo Taiti, pela Air Taiti Nui e pela Air Taiti. Além disso, pela rede de hotéis, a SPM Hotels, que recebeu a gente super bem. Vou ensinar pra vocês uma palavrinha, que vocês vão escutar muito, enquanto vocês estiverem no Taiti. Todo mundo, quando você chega num hotel, eles falam pra você, e ainda usam uma cabecinha, assim, Yaurana! Yaurana! Eles abrem aquele sorrisão, super receptivo. Enfim, é isso. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um joinha aqui, se inscrever no canal, e não se esqueçam que tem mais imagens lindas do Taiti vindo por aí. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de bora-bora, e eu acredito que vocês vão amar esse vídeo. Até o próximo vídeo, gente! Tchau!